A Halime que no fim de semana teve que sepultar o papai, seu Augusto, sabe o que é a dor da perda e tendo que cobrir essa perda de uma família. Halime, tanta gente mandou sentimentos para você, certamente não pôde acompanhar, mas Deus fez chegar o coração de todos da tua família. Querida, como é que está aí o clima em Dois Córregos? Muito obrigada, viu, Rodrigo, por todas as mensagens, por todo o apoio de todo mundo que assiste o Balanço Geral com a minha família e agora essa família aqui de Dois Córregos que também está precisando de apoio. Eu conversei, viu, Rodrigo, com familiares aqui desse rapaz do Antoniel, eles estão muito abalados, a gente nunca está preparado para perder alguém, como foi no meu caso e como é no caso dessa família, né, Rodrigo, como você disse. Bom, o pai, ele está inconformado porque o pai desse rapaz estava junto com ele ontem à tarde na hora do acidente, né, o acidente foi por volta de meio dia, né, numa área rural aqui da cidade de Dois Córregos, os dois estavam trabalhando em um maquinário de café, esse maquinário, de acordo com o boletim de ocorrência, ele se trata de um trator com esteira. O pai do Antoniel estava na direção do trator, né, e o Antoniel estava colocando sacos de café nessa esteira. Em determinado momento, esse maquinário, esse trator travou e então o pai do Antoniel, que é o senhor Luiz, ele disse que não mais via o Antoniel no campo de visão. Então, ele desceu do trator e foi ver. Quando ele foi ver, ele encontrou, então, o próprio filho preso nesse maquinário, tentou socorrer, mas não foi possível. O rapaz de 33 anos, ele não resistiu aos ferimentos. Bom, o velório está acontecendo desde as 8 horas da manhã, tá? Daqui a pouco, uma hora da tarde, o corpo de Antoniel Luiz Gardinal, de 33 anos, será sepultado aqui no cemitério municipal de Dois Córregos. A família, como eu disse, está muito abalada. Eles não querem conceder entrevista. Eu conversei com o irmão. Ele disse assim, minha mãe está transtornada. Meu pai não acredita no que aconteceu. Então, realmente, é muito triste o que aconteceu com essa família. Volto com você, Rodrigo, e agradeço mais uma vez por todas as mensagens para a minha família e agora a gente está mandando mensagens de apoio para essa família também. Tchau, tchau, tchau!